Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, no ar com você, mais um programa Cabeça pra Cima que você sempre pode ver pela rede Boas Novas de televisão mas pode ver também pela internet no site www.boasnovas.tv e é assim que a gente chega até você em qualquer lugar do mundo pelo sinal de TV a gente também está fora do Brasil, nos países de fala portuguesa mas pela internet, literalmente nós chegamos a qualquer lugar do mundo e isso é tão gostoso, sabe eu estou assim com meu coração cheio de alegria porque nós recebemos um e-mail muito especial de uma pessoa de Portugal e ela se dizia completamente abençoada pelas mensagens da pastora Márcia do Espaço Feminino então a gente também quer mandar o nosso abraço aqui do Cabeça pra Cima da Rede Boas Novas e dizer da nossa alegria de poder estar abençoando a sua vida aí em Portugal essa é a nossa certeza, de abençoar tantas vidas em tantos lugares de todo o mundo você tem dito pra gente essa realidade e isso nos dá ânimo de prosseguir e olha, queria dizer pra você que quem nos ajuda a prosseguir, quem nos dá ânimo também e até de uma forma diferenciada é o nosso semeador de boas novas que além de nos acompanhar, além de mandar mensagens, além de tudo isso ora pelas boas novas e contribui financeiramente pra que nós possamos nos manter no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana muitíssimo obrigada querido semeador porque você tem tido o ardor missionário de semear em terra fértil e levar as boas novas de Cristo a todo mundo, a todos vocês que o Senhor abençoe, guarde, que Ele mantenha boa mão dEle sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós pra que nós possamos continuar cumprindo a missão que Ele mesmo nos entregou de levar as boas novas de Cristo, abençoar vidas e entregar o amor dEle a todas as pessoas, muitíssimo obrigada Cabeça pra Cima de hoje, quero conversar com você sobre um tema que você precisa prestar atenção você sabe o que é a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica intimamente ligada à questão do tabagismo uma doença que se ela não for bem cuidada ela põe em risco não apenas a qualidade de vida mas a própria vida eu vi uma pesquisa que diz que até o ano de 2020 essa doença, ela vai ser responsável ela será a terceira causa de morte em todo o mundo e eu estava checando essa informação com os nossos especialistas e eles me disseram, nada disso não é 2020 não, já é agora e eu que estava assustada, disse uma coisa daqui a 5 anos fiquei mais assustada ainda porque já é a terceira causa mais importante de morte em todo o mundo e olha, tem gente por aí pensando que isso é uma doença de gente idosa não é bem assim não, tá? por isso mesmo, Cabeça Pra Cima de hoje quer conversar com você sobre DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica começamos com o nosso informativo a doença pulmonar obstrutiva é uma ameaça real para quase 8 milhões de brasileiros uma condição progressiva causada principalmente pelo fumo apesar da palavra pulmonar no nome é uma doença sistêmica ou seja, compromete todo o corpo associada a uma reação inflamatória exagerada ela gera a limitação progressiva do fluxo de ar que entra e sai dos pulmões e é responsável por 40 mil mortes ao ano no Brasil nem todos os casos no entanto, são consequência do fumativo ou passivo uma parcela dos doentes, cerca de 20% tem por exposição frequente e prolongada a agentes químicos, poluição, poeira e fumaça proveniente da queima de madeira a última estatística divulgada pela Organização Mundial de Saúde mostra que em 2005 a doença matou 3 milhões de pessoas o equivalente a 5% do total de mortes daquele ano desde então, os números vêm subindo impulsionados pelo adoecimento da legião de ex-fumantes e fumantes a doença pulmonar obstrutiva já é a quinta causa de morte no país e será, em menos de duas décadas, a terceira mais mortal em todo o mundo segundo a OMS o nome certo, completo é esse doença pulmonar obstrutiva crônica e as informações elas ficam ainda um pouco turbulentas como você viu, eu vi na pesquisa que em 2020 é que chega a terceira causa a gente teve aí informações diferenciadas mas os nossos especialistas que estão aqui com a gente hoje eles vão tirar todas as dúvidas e vão confirmar para você a gravidade desse tipo de doença e você que estava aí pensando de repente ah, não, não me interessa muito esse tema de hoje porque eu não fumo mesmo, né? não tenho nada a ver, não gosto de cigarro não é bem assim você precisa conhecer se você não fuma você pode ajudar alguém que fuma e olha, você pode usar inclusive o conteúdo do que você vai ouvir aqui hoje como um recurso de evangelização para ajudar a entender melhor esse tema recebo aqui no estúdio o querido doutor Alexandre Milagres ele que é pneumologista coordenador do programa de tabagismo no hospital de Curicica e é também, sem dúvida nenhuma um ativista de saúde né, doutor Alexandre? obrigadíssima por estar aqui com a gente novamente que ótimo, está aqui e esse tema foi muito bem escolhido é um tema super importante em termos de saúde pública eles vão ver se a gente consegue ajudar a turma que assiste a Boas Novas aham, bacana também conosco Marcos Balieiro Marcos, ele é cirurgião toráxico do Hospital Federal de Servidores e também ele é oficial médico do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro muitíssimo obrigada doutor por estar aqui com a gente no Cabeça Pra Cima Celeste, eu que agradeço a possibilidade da participação né, e esperamos poder acrescentar, né, do ponto de vista cirúrgico né, os aspectos que a cirurgia torácica pode auxiliar no tratamento da doença pulmonar obstrutiva cómica bacana, bacana e completa o nosso time de hoje a Beatriz Brandão Beatriz, ela é especialista em fisioterapia respiratória e também ela é coordenadora da Câmara Técnica do Crefito II e ainda é assessora de educação permanente do INCA muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente obrigada pela presença eu espero poder contribuir junto às pessoas não só quanto ao tratamento específico direcionado que a grande parte já conhece mas por um aspecto muito importante que é a biomecânica e associação a comportamentos da vida diária que as pessoas podem adquirir em relação a essa problemática bacana obrigada pela presença muito bom, muito bom porque essa questão né, da gente poder ter mecanismos até preventivos mecanismos que já vão ajudando a garantir uma qualidade de vida né, a gente está falando aqui de uma doença que ela é causa de morte então a gente precisa todo mundo quer viver mais né, mas a gente a gente quer viver bem porque pra viver numa cama viver cheio de doença eu também não quero não eu quero vida e vida com qualidade antes de eu começar o nosso debate aqui o que é o CREFITO? é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional que é o nosso órgão regulador que tem várias regiões aqui no Rio de Janeiro é o CREFITO 2 e a minha presença aqui justamente eu estou na coordenação da Câmara Técnica da Especialidade Fisioterapia Respiratória e o Conselho tem como bem fazer o aporte científico e a fiscalização e a regulamentação relativa a essa situação todos nós somos especialistas registrados evoluímos a formação acadêmica ao doutorado inclusive da mesma forma que as demais profissões isso aí muito bom então o doutor Alexandre muitas vezes tem falado para a gente vocês precisam conversar sobre a doença DPOC tem que conversar sobre a DPOC chegou o dia doutor isso chegou o dia DPOC estão falando aí embora a gente já tenha dado várias dicas aí o que é essa doença então ela é uma doença das mais importantes provocadas pelo fumo e das mais importantes em termos de mortalidade das pessoas no planeta como o informativo já abordou e você também ela já é a terceira causa de mortes no planeta superando superada apenas pelo infarto do coração que é a primeira causa e os acidentes vasculares cerebrais que são a segunda causa de morte a DPOC como o nome está dizendo tem uma doença pulmonar mas como também o informativo abordou as consequências maiores elas se dão no pulmão mas ela é considerada hoje uma doença sistêmica ela afeta todos os sistemas orgânicos humanos de coração de membros enfim de cérebro ela tem uma ela tem uma participação muito marcada no pulmão se traduzindo como uma o principal sintoma sendo a falta de ar e o outro é a tosse produtiva na verdade essa sigla DPOC ela é uma sigla que a gente tem adotado mais recentemente porque antigamente a gente marcava duas doenças enfisema pulmonar e bronquite crônica sendo o enfisema uma doença mais do finalzinho dos pulmões nos alvéolos e a bronquite crônica como o nome já diz mais os brontos mas depois chegou-se a conclusão que todo paciente de enfisema tinha um pouco de bronquite crônica e todo paciente de bronquite crônica tinha também alvéolos afetados ou seja caracterizando a enfisema juntou-se isso numa sigla e essa sigla mas mesmo as duas doenças enfisema e bronquite crônica elas são ainda ao nosso ver muito pouco conhecidas da população em geral e por isso inclusive que nós propusemos ao presidente da comissão de saúde da câmara de vereadores do rio vereador carlos eduardo a criação de um dia no município do rio que é justamente o dia de amanhã que é o dia municipal de conscientização da dpoc para nós é importante que essa doença tenha visibilidade justamente porque a gente pelo que a gente acabou de dizer como é que uma doença que é responsável terceira para a mortalidade no planeta as pessoas não conhecerem verdade verdade é hoje a gente tem tantos dias para chamar a atenção de tantas outras doenças uma doença com essa importância realmente merece ter um dia e não precisava não deveria nem ser um dia municipal deveria ser um dia nacional mesmo mas esse programa tem repercussão nacional é isso aí a gente vai transformar isso numa questão nacional o que a dpoc tem ou qual a relação dela por exemplo com a pneumonia a gente tem visto hoje é tão comum tão frequente a gente se deparar com pessoas com pneumonia novamente tem alguma relação com a dpoc Celeste bastante porque como o Alexandre já expôs pela exposição a todos esses fatores principalmente ao tabaco mas também aos agentes poluentes encontrados na nossa atmosfera é gerado um dano estrutural pulmonar importante então toda a cito arquitetura do pulmão e toda a histologia pulmonar fica alterada então o clearance de secreções porque continuamente as nossas células pulmonares estão produzindo muco a gente aspira pequenas partículas e essas partículas pelas células elas são colocadas para fora através dos cílios tem um movimento de varredura dessas pequenas sujidades e impurezas e à medida que esse dano estrutural pulmonar vai ocorrendo você vai perdendo esses mecanismos fisiológicos de limpeza pulmonar e aí você passa a ter retenção de secreção e aí com a retenção de secreção você passa a ter proliferação bacteriana porque a nossa via aérea ela é habitada ela é populada por bactérias e à medida que há com esse dano estrutural um aumento dessa proliferação bacteriana o paciente com a doença pulmonar obstrutiva crônica fica mais sujeito a infecções recorrentes isso realmente é uma problemática importante na vida dessas pessoas se a gente lembrar Celeste a DPOC é a terceira causa de morte no mundo e a pneumonia é a quarta ou seja as duas doenças não só estão embrincadas do ponto de vista da hierarquia mas do ponto de vista realmente do impacto em cima da sociedade a gente está falando é assintimamente ligada ao tabagismo mas também vocês têm falado na questão dos agentes poluentes e Beatriz a gente fica falando nessa questão da respiração uma via também de acesso de agentes poluentes porque eu fico pensando na quantidade de carros isso também é um fator essa poluição do planeta isso também é um agente que pode agravar a DPOC não só agrável como pode ser um fator quase que causal contribuindo para o restante tanto a poluição ambiental os níveis de insalubridade nos determinados locais de trabalho que a maioria não tem independente de fiscalizações às vezes acaba sendo inviável por conta da poluição de uma série de coisas e aí a gente associa o tabagismo nós temos peritos aqui eu trabalho no Inca e a gente sabe que o tabagismo tem que ser controlado já foi controlado sim mas existe um percentual ainda de fumantes as pessoas não sabem o esclarecimento legal que você pode tecnicamente fumar em espaço aberto mas já existe uma legislação que proíbe se você estiver na rua e houver uma pessoa incomodada ela pode pedir a você que apague o cigarro porque foi aprovada já uma lei recentemente só que a maioria da população desconhece essa legislação e cria situações conflitantes né de colocar e no que tange a DPOC há uma importância muito grande não só da prevenção quanto na habilitação em relação falando-se em pneumonia e no que o Alexandre colocou a relação toda existe no hábito de vida em relação ao tabagismo a poluição porque existem medidas que podem ser tomadas para melhorar essa poluição e do ponto de vista de hábito da pessoa o seu hábito postural o seu hábito de alimentação e a parte que me traz uma das partes que me trazem aqui que é a parte biomecânica a maioria da população eu diria que 70% ou 80% não respira de forma correta e a poluição então agrava e faz que desencadeia mecanismos erróneos né e levam a crise e no caso do DPOC cada vez mais aumentar a cronicidade agudização a quadros infecciosos etc e evoluindo como todos sabem até UTI ou a cronicidade específica né eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo vou dar uma paradinha e queria entender essa história do crônico né crônica o que é uma doença crônica parece um negócio assim que não acaba nunca que não tem cura sei lá entender um pouquinho de vocês o que é essa questão do crônico e também como é que a gente pode diagnosticar a DPOC mas antes eu não quero perder o gancho do que você disse porque eu acho que uma informação importantíssima sobre essa do fumo a liberdade do outro termina onde começa o meu direito né e vice-versa então as pessoas às vezes dizem assim não, mas peraí eu tô aqui na rua tenho direito de fumar aqui eu não tô em ambiente fechado mas acontece que a gente não tem jeito a gente vai ter que fumar junto né outro dia eu tava caminhando na praia com a minha irmã e era um negócio assim horrível porque a gente tava caminhando e tinha alguém à nossa frente caminhando e fumando e o cheiro de cigarro era insuportável a gente ainda comentou pra ver se a pessoa parava mas não então a gente teve que andar mais rápido pra poder passar na frente pra deixar aquele fedor ir pra trás né porque a pessoa não se mancava bom saber que a gente tem direito de pedir pra pagar e a pessoa tem a obrigação de apagar sim né vou pro intervalo e a gente volta já já vamos lá eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e mais 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 Tchau, tchau.